O que acha desse lugar? Não se preocupe, você ainda pode voltar pra cervejaria se quiser. Mas essa base nos deixa fazer novos Amps. Eu instalei outro tonel, então certifique-se de chegar ambos com frequência. Achamos um cantinho bem legal aqui, mas isso quer dizer que precisamos proteger a base de dois Amps. Como eu disse, temos dois tonéis agora, o que significa Amps e melhores. Só que mais vigilância, tá bom? Esses tonéis todos bebem da mesma fonte, então vamos perder o overcharge se qualquer um for atacado. Lembre-se de usar as armadilhas e tudo deve ficar bem. Na maior parte. Não se esqueça de equipar uns Amps antes do início. Eles realmente ajudam quando você tá protegendo um tonel. Não se esqueça de fazer o que você está doing. Não se esqueça de fazer o que você está doing. Não se esqueça de fazer o que você está fazendo. Vamos! E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.